Loucura de preços baixos aqui na Catula Móveis. Agora sim você vai decorar muito bem a sua casa. Principalmente porque eles separaram estofados, salas de jantar, poltronas com preço diferenciado. Com preço pequenininho, que é o que você merece, é o que você gosta. Olha só um exemplo. Essa sala de jantar, tá um show essa mesa aqui, hein? 1,60m por 90, 6 cadeiras, estofadas, tanto no chenille sintético ou na suede. Olha que linda. O importante é o seguinte, olha, ainda restam em torno de uns 14 conjuntos à pronta entrega. E você vai fazer quanto? Era com 35%, vamos melhorar. De 2.962, eu vou fazer o seguinte, 1.799 reais, 1.799 reais no preço à vista. Você ouviu bem? E tem mais. Ainda vamos dar uma parcelada. Ainda pode parcelar? Não vai negociar, não vai negociar. Não perca tempo não, tudo isso aqui em Santa Felicidade, na Manuel Ribas. 4002-3335-4695. Só correr, não é, Geraldo? Corra, compra o preço do Natal, receba o preço do Natal. Vem.